São palavras que tem salvo muitas vidas. Palavras de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso meu coração Se abre para estudar Por mais difícil que seja Sua palavra queremos ouvir Sua palavra queremos ouvir Por mais difícil de se praticar Sua palavra queremos guardar Vamos erguer esses braços com alegria Palavras de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso meu coração Se abre para estudar Se abre para estudar Palavras de salvação Palavras de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso meu coração Se abre para estudar Se abre para estudar Agora sobe sua voz e diga bem alto Se abre para estudar Se abre para estudar Mais uma vez Mais uma vez E parando de uma vez Se abre para estudar O Senhor tem pra estudar O Senhor esteja convosco A proclamação do evangelho de Jesus Narrado segundo Marcos Naquele tempo Jesus saiu a caminhar Veio alguém correndo Ajoelhou-se diante dele E perguntou Bom mestre Que devo fazer Para ganhar a vida eterna? Jesus disse Por que me chamas de bom? Só meu pai é bom E mais ninguém Tu conheces os mandamentos? Não matarás Não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás testemunho Não vai prejudicar ninguém Honra teu pai e tua mãe Ele respondeu Mestre, tudo isso eu já faço E tenho observado Desde a minha juventude Jesus olhou para ele Com muito amor E disse Só uma coisa te falta Vai e vende tudo que você tem E dá aos pobres E você vai juntar o tesouro no céu Depois Vem e segue Quando ele ouviu isso Ficou abatido Foi embora cheio de tristeza Porque era muito rico Jesus olhou ao redor E disse aos discípulos Como é difícil Para um rico Entrar no reino de Deus Os discípulos admiraram-se Com essas palavras Mas ele disse de novo Meus filhos Como é difícil Entrar no reino É mais fácil Um camelo Passar pelo buraco De uma agulha Do que um rico Entrar no reino de Deus Todos ficaram muito espantados A ouvir isso de Jesus E perguntavam para os outros Então Quem é que vai poder ser salvo Jesus olhou para eles e disse Para os homens é impossível Mas para Deus Resultaremos de alegria O Padre quer que vocês fiquem por aqui Que tem condições de sentar por aqui mesmo No corredor Pode só um minutinho É um pouco de castigo Mas vale a pena Não sei o que é que ele quer fazer Eu acho que ele quer ajudar vocês Com alguma coisa Não, não, não Olha, vai ter que sentar olhando para mim Vai no chão mesmo Ele piorou a coisa Vamos lá Quem não aguenta sentar Senta na cadeira Tem que olhar para mim Que eu vou dirigir para você a mensagem Ah, então tá bom Pode ser no chão Não sei Vocês já sentaram muito no chão Ó, senta no corredor ali, ó Vai sentando ali no corredor Não sei o que ele quer Mas obedeça Deve ser coisa boa Tem que ser olhando para cá Caso precisar de cadeira Pega a cadeira e senta Se alguém tem dificuldade Alguém traga a cadeira para eles sentarem Precisa sentar olhando para mim, para cá Senta de lá olhando Tá? Aqui vocês estão aqui Porque vocês estão Põe lá para sentar Quem quer cadeira Senta na cadeira Coluna Senta na cadeira Pronto Vocês são todos moradores daqui Ou passaram por aqui? Moradores Passaram por questão de álcool De droga E etc É isso? A etc eu não vou falar Então, tá bom? Com o que se parece isso? Isso é para vocês Com o que se parece isso? Vou ajudar Com o que se parece isso? Não Pó Como é que chama o pó? Qual deles? Você tem que lembrar Que você está falando Para milhares de pessoas Que o seu testemunho Pode salvar tantos Como se chama isso? Pó Farinha 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 se chama Cocaína Milhares de pessoas vão ver Ainda não Porque não foi consagrado Está claro isso aqui? Eu trabalhei em fazendas Com homens Jovens Criança O mais novo da minha fazenda Tem nove anos de idade Já usou tanta cocaína Como vocês Você vai ter que fazer De uma opção Vai ter que trocar O pó Pela 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 O que é que fez Os imperadores romanos Os imperadores romanos Quando queriam dominar As cidades A primeira coisa Que eles faziam Eles cortavam A água A água vinha dos aquedutos Aqueduto era lugar Onde trazia água do morro Dentro de tubos grandes Para a cidade Como eles não conseguiam Dominar a cidade O que que eles faziam? Cortavam o tubo A água não chegava mais Está claro? Matava a cidade de sede Dominava a cidade E passava para eles Vou recomendar a você Uma coisa Essa mulher É o tubo O dia que vocês cortarem A primeira coisa Que o diabo vai fazer Para vocês E para o grupo todo E para quem está assistindo Ele vai cortar o diabo O cano da graça Vai arrancar você Sabe da onde? De fazer você nunca mais Rezar o terço O terço É o canal É o canal da água da graça Passando por Maria E José Para chegar até você Se você quiser recuperar Esse é o caminho Pelas minhas experiências De muitos anos Com pessoas dependentes Eu tenho Jovens Que são homens hoje Que dão testemunho De botar você no chão Fizeram coisa pior Que você já fez Eu vivi dentro das penitenciárias Quando você recuperar O canal da graça O terço A devoção A nossa senhora Todos os dias E quando você tiver Mais problema Joelho no chão Nada pode Com a força dos joelhos Não tem Então recuperar A devoção A sã José Recuperar A nossa senhora Não permitir Que o diabo Arranque Corte A aqua adulto A canal da graça Está claro isso aqui? Está certo ou não? É o que eu posso transmitir a vocês Bom, vocês podem se perguntar Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu passei por essa experiência? Passou por essa experiência Passou por experiência Nós queremos saber O que você aprendeu com essa experiência? Você tem duas coisas Ou vai aprender pela dor Ou vai aprender pelo amor A vida não tem outro caminho A vida ou você aprende com o amor Ou você vai aprender pela dor Até o fim E quem faz a escolha Muitas vezes somos nós mesmos Como é que eu O que eu passei Na dor No sofrimento Como é que eu vou poder ajudar Essa imensidão De jovens E crianças Que estão aí Quer um exemplo? Quantas crianças tem aqui? Vem aqui rápido Manda para cá As crianças que não conversam Bem rapidinho Quantas crianças estão aí? Bem rapidinho aqui Vem aqui O padre Aqui um minutinho Ajuda aí Quem está perto Você vai ficando quietinho Só para você prestar atenção Tem que Muitos sinais É só olhando Ave Maria Cheia de graça Olha para mim aqui Salve José Agraciado por Deus O Senhor é convosco Bendito sois vós Entre os homens Bendito é o fruto Do teu piedoso coração Jesus São José Pai adotivo de Jesus Olhar e cuidar de nós Agora e na hora De nossa morte santa Amém Ave Maria Crianças olhem bem para mim aqui Eu quero que você olhe para essas crianças Qual é o destino delas? Vai depender de vocês Elas representam as milhares de crianças Que vocês tem na cidade de Recife Da cidade onde você vem Olha bem para as crianças E não fuja o seu olhar Porque se você não se comover com essa criança Você já está no buraco Quem não se condoe com uma criança Jesus disse É melhor colocar um moinho no pescoço E se atirar dentro do lago E quem fizer maltratar uma criança dessa Vai ter que lutar muito para se salvar mesmo Não é brincadeira Então eu queria que você prestasse bem atenção E nós todos que estamos assistindo O meu sacerdócio pauta por causa deles Eles merecem uma vida melhor do que a sua Melhor do que a minha O mundo tem que ser melhor para eles O Brasil tem mais de 100 mil pessoas desaparecidas 30 mil são crianças São desaparecidas Tráfico humano Estão sendo colocadas dentro da sexualidade A venda de órgãos humanos O tráfico do sexo Ai de uma pessoa Se fizer mal a um pequeno Guarda que eu estou te falando Então quando você olha para essa criança Olha o olhar Olha para eles É para olhar Só você olhar Tem coisa que na vida não precisa falar Jesus hoje Olhou com amor para o jovem rico Poucas vezes Jesus olhou assim Olhou com amor Ele amou no olhar Você tem que olhar com amor O que faz nós os cristãos, os católicos O que faz essa comunidade O que faz outras comunidades de aliança O que fez esse homem Apolônio, não é? Como é o primeiro nome dele? Como é? Hamilton Abrir uma casa dessa Só pode ter sido a misericórdia de Deus O amor de Deus Nós temos que garantir A estas crianças o direito à vida E eu gostaria que chegasse isso aqui aos políticos Porque se chegar Eles vão tomar também Um político que me sentar numa cadeira E assinar um tratado Contra os meninos Corromper uma criança Esse já está destinado Realmente ir viver no inferno Eu estou dizendo para você Coisas que não é brincadeira Você não me contratou para cá Eu também nem sei onde eu vinha Mas quando eu olho Essas crianças todas Não é? Olha que beleza Todos têm o direito Todos têm o direito A um pai e uma mãe Não me ponha mais no mundo Um filho sem pai e sem mãe Não me faça mais isso Você sabe o que é uma pessoa Não ter o pai Não ter a mãe Você sabe o que é isso? E quando então fazem agressão E quando batem na criança E quando esmagam a criança E na cadeia eu aprendi Eu aprendi que uma boa parte É tão revoltado Porque viu a mãe apanhar A mãe ser agredida E a cada cinco minutos Sete mulheres são espancadas no país Um dia tem que acabar isso? Nós não podemos viver desse jeito Você vem na missa Comungar comigo Você diz que é de Jesus Cristo E me aplica a maldade A crueldade ainda Não tem mais condições A nossa missa não é só para o céu Não É para trabalhar na terra Então os pequenos Quando eu vejo Essa inocência Eu digo Senhor Jesus Que eu não possa passar pela vida Sem fazer a minha parte Então estou convidando vocês Eu tenho certeza Que você olhando Uma criança dessa Uma menina Uma menina desse Olha Ainda dá tempo De você se regenerar Ainda vai dar tempo Sabe como? Trabalhando lá fora Nas escolas Nos grupos E falando para eles Que essa coisa que você fez Ou você usou Isso não serve Clínica Para quem vai para a perversidade Só tem um caminho De três C Clínica A cadeia Não é? E o cemitério Então hoje Meus irmãos amigos Muito bem Então vamos dar uma salva De palmas para as crianças Agora pode levar Agora você volta De onde você veio Que eu não sei de onde você veio Volta para quem é Para essas crianças Atrás dessas crianças Obrigada Nene Vem Vem querida Ela quer ser artista Que nem a Vem querida Vem Você vai ser artista Tá? Um dia Tá bom? Viu? Você vai ser artista Tá? Mas não vai trabalhar Na novela Avenida Brasil Não Viu? Ainda está faltando As crianças Com deficiência física e mental Que eu trabalhei Com denúncia Pegaram as pessoas Com deficientes Homens cadeirantes E fizeram As maiores mulas Do tráfico Da droga Porque não arrumam Trabalho Muitos deles Então a missa Meus queridos Não é para ficar Dançando aqui dentro Não A não ser que vocês Tenham outra Conotação de missa Vem para cá Para comer Tirar foto Fazer um monte de coisa Não é isso não Não é isso não Cuidado São os mais Eu tentei O alcoolismo O alcoolismo Então você Quando encontrou Quando encontrou com Jesus Não vai permitir Nós apostamos em vocês Nós apostamos em vocês Vale a pena Sair na caça Aos homens e mulheres Ajudar a prevenção Para que os meninos E as meninas Os jovens Os adolescentes Tenham um futuro Cada vez melhor Uma das dificuldades De quem entrou nesse mundo Porque tem uma outra coisa Senhoras e senhores Se eles são dependentes Tem os codependentes Quem são os codependentes? Os pais Os irmãos A mulher Os outros A comunidade A codependência É tanto quanto forte A dependência O codependente Aquele que ele está do lado E ele aceita Como fatalidade O que é fatalismo? Ah, foi assim Eu nasci assim Deus que é assim Deus colocou essa cruz Deus colocou essa cruz? O dia que Deus Me colocar uma cruz E fazer você sofrer Querer em cachorro Eu sou o primeiro A deixar esse Deus O nosso Deus Não é esse não O nosso Deus É um Deus do amor Da libertação O codependente Está sempre a mesma coisa É como aquela mamãezinha Que está em casa E todos os filhinhos Tem que estar sempre com ela Ela tem chaqueca Dorzinha Dói aqui Dói ali E aí E aí Todo mundo vem Paparica Traz franguinho Traz jacarezinho Não é? Traz carne pesada Você sabe que a carne pesada É carne de hipopótamo Não é? Porque pesa muito Porque é muito pesada É codependente O meu irmão Um dia chegou na minha casa Minha mãe na cadeira de rodas Minha mãe tinha câncer com metástase E quando eu fui ordenado O médico disse que ela morreria na ordenação Eu disse que não Eu falei O senhor pode acreditar Eu não acredito Ela foi para a ordenação sacerdotal Com câncer Foi curada naquele dia E viveu mais 20 anos Mais 20 anos Eu tenho três irmãos alcoólatra Um devia ter usado droga Eu era padre Estava numa paróquia Esse meu irmão chegou um dia em casa Minha mãe na cadeira de rodas Ele arrancou a pia Essas pias antigas Não é pia moderna Não, de plástico Era pia de louça Essas pesadas Arrancou a pia Arrebentou o vidro Jogou a pia Nos pés da minha mãe E arrebentou uma porta Uma porta forte Que quis ir em casa Arrebentou tudo Abriu mais de 18 pontos na cabeça A minha mãe me chamou Eu cheguei lá Ficaram quatro policiais para pegá-lo Levaram o preso Levaram lá preso Ele voltou Quando ele voltou Eu reuni a comunidade A minha família E disse Pode aprontar a mala dele Meu pai já tinha morrido Então vai aprontar a mala Fizemos tudo dentro da mala Eu peguei uma marreta E dei para ele Toma essa marreta Eu vou tirar a mamãe daqui Meus quatro irmãos Nós vamos sair Só vou voltar aqui Às dez da noite Você quebra toda a casa Quebra tudo Arrebenta tudo Que você tem que arrebentar Depois que você arrebentar Pega aquela mala E nunca mais você aparece em casa Nunca mais você é nosso irmão Meu irmão começou a chorar E ajoelhou E hoje é um homem curado O que eu quero dizer para você Que com a droga não se brinca Nem com o álcool se brinca Nem com a sexualidade se brinca A vida não foi feita para brincar Ninguém vai pensar que tem poder sobre ela Porque você não tem Você não tem Ela é maior do que tudo E tem situações que tem que ser humilde Tem que deixar o orgulho Deixar a vareza Deixar a prepotência E dizer Senhor Eu me entrego Eu me entrego completamente ao Senhor Eu não posso mais Assim até o sofrimento de você Que veio aqui hoje Tem uma coisa na sua vida Que você não aguenta Até o dia que você Sentar e chorar diante de Deus Dizer Eu me rendo E o dia que você se render Aí Deus entra E vai fazer coisas na sua vida Maior do que já fez Então o que eu queria pedir para vocês Que eu olho Quando eu olhei todas essas crianças Eu vejo aquele menino que está brincando Eu vi as pessoas Todos correndo A inocência da criança A inocência do adolescente Eles têm o direito de ser feliz E se você não é feliz É porque você ainda não se perdoou O que é perdoar? É dar o direito de você ser feliz Pois eu vou me perdoar Quer dizer Eu tenho o direito de ser feliz também O que é perdoar o outro? Perdoar o outro É dar o direito de você Que perdoa ser feliz Porque o outro ainda está Refém dentro de você Enquanto você não perdoar O outro ainda manda em você Até o dia que você dizer Eu perdoo E você vai se libertar Desse grande pecado Dessa mágoa que está dentro Está claro isso aqui, não é? Então cada um tem o diploma Da escola da vida Você menos saber Você vai dizer Senhor, eu estou aqui Eu, comigo sozinho, não posso Não tem uma música? Cadê a música? Não posso Como é que é a música? Do Jonas? Ah, eu quero cantar Agora vamos ficar de pé E agora vamos parar e vamos cantar Eu paro quando canto Eu gosto de má desses cantos Mas você vai cantar comigo, tá bom? E toda a comunidade vai cantar essa música E lembre-se dessa música Vamos lá Com essa banda para tocar logo Vem Espírito Vem Espírito Vem Espírito Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Vamos gritar com fé Eu quero amar Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Vem as mãos uns aos outros De mãos dadas De mãos dadas Eu quero amar Eu quero amar Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Vem Espírito Com humildade Vem Espírito Vem Espírito Vamos confessar isso Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Vem Agora tem uma música Que aí você vai levar pra sempre E que o milagre ele é hoje Não tem milagre amanhã Não existe milagre amanhã Continue de mãos dadas Continue de mãos dadas Exatamente Então se o milagre é hoje Eu quero ser esse milagre Então vamos lá Pra você marcar sua vida de vez De uma vez por todas Levando esses braços Diga eu sou um milagre Eu sou um milagre Olha eu aqui Olha quem tá do lado Olha eu aqui Olha pra cá só um pouquinho Ontem no nosso retiro Eu comecei Não vou repetir isso aqui Mas comecei a dizer lá padre Quem aqui já foi livrado por Deus Meu Deus do céu padre Um dizia Levei quatro tiros Outro livrei oito Outro um facão na cabeça Daqui até aqui Outro não sei o que Outro eu fugi Morreu todo mundo Menos eu Olha Cada doideira Digo menino Pode contar Só um pouquinho Vou te contar o negócio Um dia eu fiz a defesa De um menino E o cara me botou Um relógio Um 38 na minha cabeça Pro padre Eu vou lhe matar agora Pela defesa Que você tá fazendo A Charles Eu falei meu amigo Você quem sabe Vou continuar Fazendo a defesa A Charles E ele sumiu Meu carro Vou numa pirambeira Desse em mais de 200 metros Sozinho Uma tarde Travou todo o meu carro Fiquei prensado Quebrei clavícula Abriu aqui Nasci de novo Já por três vezes Nasci de novo No terceiro mês Da gestação Minha mãe diz De morrer Disse Seu pai pagou Pra fazer o aborto Só que eu tava na cama Na maca deitada Pensei Falei pra enfermeira A enfermeira disse Não Não faça não Esse menino Pode ser que um dia Ele vai te dar Muita alegria Na sua vida E é verdade Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Pode ser mais forte Isso ou não pode Pode ser Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus mudou Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Estou a mim Levanta esses braços E diga Usa-me Usa-me Sou o teu milagre Usa-me, Senhor Usa-me Quero te servir Usa-me Usa-me Sou a tua imagem Sou a tua imagem Usa-me Filho de Davi Usa-me Oh, filho de Davi Que eu pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus A me ajudar Que eu pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problema Que possa impedir As mãos de Jesus A verá milagre A verá milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Lá da cruz Do lado de Jesus A verá A verá milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida Esse rio que manda Lá da cruz Do lado de Jesus E aquilo que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não pensaria Aquilo que parecia Ser minha morte Mas Jesus Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Eu quero pedir Que os seus acolhidos Cantem Aquilo que parecia Impossível Esse rio que parecia Não pensaria Não pensaria Não pensaria Eu quero mais forte Filhos Canta mais forte Filhos Quero ouvir a voz Você também Pode cantar isso Canta forte Vai Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Impossível Não pensaria Aquilo que parecia Que parecia Ser minha morte Ai Jesus Usa-me Usa-me Filho de Davi Usa-me Grita isso Usa-me 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 Sou teu milagre Usa-me 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 Agora abraço E quem está junto Cantando Aquilo que parecia Aquilo que parecia Usa-me